Estou bem vindo aqui, voltando mais uma vez. Agora, nos façam um relato, como é que você estava, se você estava jogando, se não estava jogando, e como é que você veio parar por aqui agora? Não, não estava jogando, assim que eu saí do Náutico, eu tive que voltar para o Flamengo, porque meu contador foi para o Flamengo, estava treinando, apenas treinando, e surgiu essa oportunidade. Essa oportunidade que você está tendo aqui agora, tem a maturação de um ano, de três vezes, de seis meses, e como é que ficou o seu contato aqui como esporte? Estou até o final do ano, em relação a três meses, então tenho três meses para, tenho tudo para fazer aqui, trabalhar e aproveitar as oportunidades que tiver aqui. Oleno, como é para você sair do Náutico, que estava também disputando a primeira divisão, vir para o Rival, que é o esporte, agora é uma oportunidade boa também, porque, olha, Marlenos, era técnico do Náutico, você vem para cá com a confiança dele. Isso é coisa do futebol, isso é isso que acontece, é normal. Fico feliz por ter mais uma oportunidade aqui, pela confiança do professor Valdemar, e é retribuir isso para o meu trabalho, muita entrega no dia a dia, para quando chegar a minha oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível. Pelo que você vê a competência do esporte no Campeonato Brasileiro, o esporte de mim, a gente sabe que tem qualidade, tem algumas deficiências, acho que, no decorrer da competição, o Valdemar Lembro está começando a dar um jeito, o tipo do esporte, e você chega na situação que o esporte está hoje, e nós vamos para o rebaixamento. Qual é a sensação de chegar nesta situação? Estou tranquilo, eu tenho total certeza de que a equipe vai sair desta situação, até pela qualidade dos jogadores que tem aqui, e deu para perceber que os jogadores têm esse milado bem, que a filosofia de trabalho do professor Valdemar, tanto é que vocês estão vendo o resultado aí dentro de cá. É, venho no volante ou venho no lateral? É, porque ele precisava, estou aí, sou volante, de origem. Ah, aliás, você, no ano passado, jogou muito com o Aladon, e o Valdemar desprezou bastante com o Aladon. É, porque ele precisou, eu estava pronto para atuar na lateral, se ele precisar aqui também, é preparar fisicamente para atuar onde ele está. Vou fazer só mais um patrão. De direito. Fui falar, do Paraveto, você encontrou uma estrutura aqui muito diferente da que você viu no ano passado? Bom, é, eu prefiro falar do esporte, né, meu momento é aqui, eu acho que o Náutico já passou, é, cheguei aqui, fui bem recebido, a estrutura do clube é maravilhosa, a torcida é maravilhosa, e tem, o esporte hoje tem tudo para sair desta situação em que está vivendo.